Faltando pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo, que acontece no dia 12 de junho, a Baixada Santista vive a expectativa de agrupar três seleções, México, Costa Rica e também da Bósnia, essa que vai ficar em Guarujá, as outras duas seleções em Santos. A expectativa é muito grande, mas exemplo do que acontece com outras obras que estão sendo realizadas para a Copa, nós também não estamos fazendo a lição de casa. Por exemplo, o estádio municipal Antônio Fernandes, em Guarujá, está bem atrasado e a expectativa é que só esteja pronto, tudo pronto, só no mês que vem, ou seja, às vésperas da própria chegada da seleção da Bósnia, que está prevista para chegar aqui no dia 5 de junho. Provavelmente, muita coisa vai ficar pendente até a chegada dessa seleção. Em Santos, a gente também tem dois detalhes importantes. As obras que estavam previstas no PAC do Outerinhos, o realinhamento do cais do Outerinhos, não vão estar prontas. Então, isso é um problema. Discute-se até a possibilidade da CODES solicitar para o terminal de fertilizantes, que fica ao lado onde fica o terminal de passageiros, para que pare de operar durante quatro dias, o que realmente é um absurdo, só para não ficar um mau cheiro, especificamente para atender os passageiros que vão ficar aqui durante quatro dias aqui no Porto de Santos. E não bastasse o Museu Pelé, a corrida contra o tempo também. Provavelmente, tudo indica que não vai dar tempo para a obra toda estar pronta. O que deve acontecer é que o pequeno espaço seja aberto ao público, para concentrar um pequeno espaço, mas o prédio como um todo do museu, cujos preços já aumentaram significativamente, o valor inicial era de 20 milhões de reais, hoje já ultrapassa, duplicou esse valor, passa de 40 milhões para a execução dessa obra. E, aliás, existem vários detalhes que ainda não são muito claros. Quem que vai manter esse equipamento e quem vai explorar esse equipamento? À medida que o Museu Pelé, que hoje está na mão de Mossip, à medida que a questão dos ingressos vão ser pagos, a previsão e o que foi divulgado até agora, é que os ingressos custaram 20 reais. Portanto, estamos realmente numa corrida contra o tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL